Fala galera, beleza? Passando aqui novamente para trazer mais umas informações para vocês. E agora é sobre o fator determinante para o Grêmio, que o técnico Renato está ajustando. E por isso o Grêmio vai para Caxias e enfrentar o Caxias neste sábado com a grande possibilidade de fazer novamente um grande jogo como foi a final da Recopa Gaúcha. Eu vou te explicar qual é esse fator agora e por que ele está insistindo com isso. Tem uma lógica muito simples a gente passar tudo isso. Mas antes de mais nada, dá aquele like para nós aí, se inscreve no canal, ative as notificações para continuar recebendo vídeos como esse, tendo as informações do Grêmio todos os dias, porque vocês sabem que eu estou todos os dias no CT do Grêmio, acompanhando os treinamentos, vendo o que o técnico Renato está fazendo. A gente consegue nos bastidores falar com um, falar com o outro e aí tu acaba tendo uma informaçãozinha aqui e outra ali e tu consegue montar uma ideia do que está acontecendo. Vamos lá, técnico Renato é o principal fator para todas as mudanças do Grêmio. Ontem na coletiva do Walter Kahneman eu fiz essa pergunta para ele, o que o Renato traria de grande valia para dentro do clube com esses jogadores que foram contratados e o que o Walter Kahneman e o Jeromel poderiam agregar junto com ele. E aí, a resposta vocês podem acompanhar no vídeo anterior, porque eu fiz um recorte da entrevista do Kahneman. E aí, esse fator que o técnico Renato é a chave importante, exatamente, é a insistência desses grandes jogadores que foram contratados. Vamos falar praticamente de Luiz Soares, que é o titular, já que Diego Souza, que seria, que jogaria neste sábado, teria mais minutagens e está com uma virose, como a gente informou aqui ontem. O Luiz Soares, o técnico Renato nos treinos, vem conversando com ele todos os dias, a cada momento, a cada mudança de trabalho técnico que está sendo feito dentro, nas atividades no CT. E aí, ele tenta fazer com que o entrosamento do meio campo para frente, o quarteto, vamos dizer assim, ofensivo, poderia ajudar o Grêmio. Mas o fator é Ferreirinha. O jogo contra o São Luiz deixou o Ferreirinha e o Luiz Soares como um dos dois grandes destaques do time. Na minha visão, como eu falei aqui, o PP foi um dos principais jogadores junto com o Bitelo. E claro, o Luiz Soares, por ter feito os três belos gols, categoria, excelência, jogador europeu que mostra, que tem a sua movimentação, que é inteligente para ajudar os jogadores. E por esse fator, o Ferreirinha foi um dos destaques. Procurou o tempo inteiro o Luiz Soares. Essa conversa, o técnico Renato tem em separado com o Soares e com o Ferreirinha. Assim como ele tem com outros jogadores, principalmente do meio campo. Ontem, por exemplo, ele conversou com o Bitelo e com o PP em separado para poder explicar o que ele estava tendo e pensando no momento para o próximo jogo. O que poderia agregar e como poderíamos se comportar naquele meio campo. Para isso, Ferreira e Luiz Soares o tempo inteiro procuram um pelo outro. Essa é uma inteligência, um fator que o próprio Luiz Soares condiciona o Ferreira a se movimentar mais e dá opção até mesmo para ele, quem sabe, fazer gols. E no jogo contra o São Luiz, o Ferreira não fez gols por alguns pequenos detalhes que serão corrigidos, estão sendo corrigidos nos treinos. E aí, torcedor, eu convido vocês a ficarem de olho no jogo do Grêmio contra o Caxias, porque Luiz Soares será titular, Ferreirinha titular, e esses dois vão atucanar, atazanar, assim que for, fazer um sarandeio na zaga do Caxias. Aposte, se vocês quiserem, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. Gostou do vídeo? Comenta aqui o que vocês acham. Dá o like, se inscreve, ative as notificações. Comenta aqui sobre essa dupla de ataque, essa nova dupla de ataque, em que o Luiz Soares e o Ferreira vão fazer, vão montar, e vão ser os grandes destaques dessa temporada. Eu volto. E é grande.